e veio de família rica como é que foi conta um pouquinho aí eu tô achando assim se seu pai era metalúrgica doméstica é a minha também não é sabe não é irmão não velho cara talvez é será não acredito mas a gente vai sair fazer o exame de dna né cara eu também vim de baixo vim de baixo mas minha mãe empregada doméstica também meu pai é tapeceiro eu nasci aqui em São Paulo aí assim vida muito sofrida e o que piorou a situação foi a separação dos dois que aí foi um trauma para mim para minha irmã minha irmã era nova e minha irmã eu ajudei a minha mãe a criar minha irmã tanto é que até os seis anos de idade ela me chamava de pai e eu era um menino qual a diferença de idade é coisa de sete sete anos sete anos porque ela não tinha uma referência masculina entendeu eu cuidava dela dava banho comida levar para a escola porque minha mãe tava trabalhando então tipo assim eu eu tive que eu eu para mim foi muito comum eu amadurecer rápido eu era criança com oito anos de idade todo todo mundo queria ver desenho eu queria saber o jornal é sério eu queria ver jornal eu não queria desenho eu achava muito chato ah negócio monótono o cara pega 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 um carro ele vai ver o jornal não eu vou e globo rural que eu não perdi um pequenas empresas pequenas empresas grandes negócios ó desde moleque ó sempre assistia então assim eu fui obrigado a amadurecer cedo a gente teve situações muito difíceis também fome 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 nunca chegamos a passar mas dificuldade sim chegou o ponto minha mãe trabalhava como doméstica e casa de família tal e eles davam biscoito para ela um nugget tal tal ela almoçava você tem ideia ela almoçava aí ficava os nuggets que ele almoçava e do prato dela ela enrolava naquele papel toalha colocava aqui no canto da saia que era dela né assim ela deixou de comer no almoço dela e levava para mim para minha irmã mas tá biscoito recheado ela falava assim que os meninos chegavam não tinha como como biscoito ela calma daqui a pouco eu como ela ganhava 23 dos meninos me tava comendo oferecer para ela né que ela tava cuidando do filho dos outros lá tal e ela enrolava também no papel toalha canto da saia e levava para mim para minha irmã então assim foram momentos assim a gente teve um momento até bom quando meu pai era casado com ela tal depois separou teve um momento depois muito ruim muito ruim mesmo e presenciei e vi muita coisa tinha tudo para dar errado tinha tudo não cresci na periferia de brasília nasci de são paulo criado em brasília na ceilândia onde você vem lá de mano onde você vê assim a galera usando e vendendo na esquina e acabou onde tipo assim você tem que ser amigo dos caras não leva tua bike entendeu até tô quem é onde tipo assim falei e aí baixinho como é que tá aí você falei aí como é que tá mas eu sempre fui ligado a a venda também eu eu gostava muito de de ver o meu resultado frutificar eu trabalhar fazer algo gerar alguma coisa e ganhar um dinheirinho com aquilo desde pequeno é meu pai pediu dinheiro para ele falou vem para cá para a fábrica descapelar sofá eu passava semana para ele me dar o dinheiro que eu queria que quer descapelar sua pela sofá você quando vai reformar o sofá tirar aquela o tecido a aí você imagina você com a chave de fenda tirando grampo no grampo entendeu abrindo ali tal do sofá e eu tipo assim tinha 14 já de idade então meu irmão era semana parece que eu tava até na roça arrancando toco que pelava mesmo era o carro na mão hoje hoje para galera tá tendo na academia nessa galera assim filhos assim mas é que eu aprendi aprendi muito minha mãe me ensinou muito a vender muito porque ela comprava coisa para vender ela vendia coisa dos outros sempre ali cada dia cada dia que passava ela tava matando um leão por dia para alimentar ou dar algo melhor para minha mãe ou para minha irmã e para mim você imagina um aluguel de 100 120 reais e às vezes faltar três dias para aluguel não tem o dinheiro e era o que aconteceu com a gente e comecei a trabalhar um dia fui na feira na minha filha lá da cilândia e aí o cara falando comigo tá o tal do seu que eu comprando aquelas bermuda réplica né tinha que comprar a vergonha da réplica aquela que tem o lá coxa e da hora já desse tamanho da réplica é um short ser veste o jacaré aí o cara falou comigo cara lá da banca ela falou mano você não gosta de vender não você conversa tal não sei o que gente boa eu gosto nunca tinha vendido na minha vida nunca tive nada aí me chamou dia que eu vou começar a trabalhar na banca dele foi velho contratar uma menina aqui agora eu não quero dar menina né a menina toda bonitinha para vender aí eu falei nossa que quando eu virei o corredor o cara falou você que tá naquela banca lá foi então quero trabalhar aqui não beleza comecei a na marra não sabia nem vender a roupa até hoje o seu discurso fala-me calça camisa short bermusa né vamos dar uma olhada aqui sem compromisso o cara vinha no corredor lá era quem tava o grito maior que apontava para o cara tipo assim era o gatilho apontei você é meu os vendedores no corredor do da feira fala amigo calça camisa bermuda você já ia lá botar a mão no outro do cara você já é amigo do cara vamos aqui mostrar para você sem compromisso aqui fazer um desconto top para você não sabia nem que o cara queria mas o desconto top tinha que sair entendeu então ali foi ali na feira que eu fui criando aquela metodologia de venda de chegar para o cara nas pessoas tal entender olha a feira foi muito importante para mim para entender como o ser humano pensa e às vezes você olhar para o cara que usar 44 ele queria ouvir de você que tinha uma calça 42 para ele não adianta você falar para eu tenho a 44 sua não ele queria ouvir a 42 só que quando ele pegava 42 antes de botar eu ia lá porque a calça ela cede quando a gente usa né eu ia lá só fazer teco teco aqui no cois da calça papapá papá deixava ela bem laciada fala visto 42 42 perfeito no cara eu só adiantei o que aconteceu no corpo dele e vende entendeu então assim eu comecei a entender muito o ser humano com isso a pessoa às vezes queria um boné mas levava um cinto como é que eu chegava no na mente dela para levar o cinto se ela tava querendo boné e levou os dois na realidade e depois ela voltou pelo atendimento comprar camisa calça entendeu então foi esse contato direto me ajuda muito a partir daí fiz a inscrição jovem aprendiz né eu acho que muita gente aí tá assistindo a gente já 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 foi jovem aprendiz banco de uma empresa fui trabalhar na caixa econômica lá eu também entendi a parte você se envolver com pessoas que estão acima de você entendeu a maneira de se comportar de agir você tem que realmente ser um camaleão você não vai ser falso nem você vai ser duas duas caras você vai ser um camaleão é a mesma personalidade porém adaptada para aquele para aquele terreno aquela sociedade aquela cultura então era isso que eu era na feira eu era um que dava o grito de longe dentro da caixa econômica federal matriz um que não era agência era matriz a sala do superintendente era do lado da minha mesa assim ele dava ele falava comigo eu tinha que tá lá entender então assim eu tinha que ser duas pessoas diferentes e uma eu vendi um produto duas caras eu não vou ver o produtos e outro eu vendi o que o meu serviço eu aprendi a vender meu serviço então sutilmente certo dia tem um parecer síntese eu lembro até hoje que é ps parecer síntese que é um era um documento da caixa quero quando as empresas lá para pedir empréstimo que eu trabalhava na surpreendência de média grande empresa aí parecer síntese você tem que formular um documento tá mostrar porque a empresa que fazia aquele empréstimo tal tudo de grande porte coisa que a agência não lida e sutilmente certo dia minha orientadora mostrou para o chefe que eu sabia fazer coisa que um funcionário às vezes falhava em fazer funcionário efetivo da caixa e aí fui vendendo meu serviço ou consigo fazer isso consigo fazer aquilo e sei que quando eu fui ver eu tava vendo calça da feira para os funcionários da caixa lá dentro levava porque era calça boa porque tinha aquela calça segunda e aquela calça boa mesmo lá na feira de em Brasília em Brasília vende muito é tem roupas originais boas lá então tem até uma feira lá que a feira dos ricos a feira do cia quem é de Brasília sabe que eu tô falando e aí comecei a vender o produto da feira para os funcionários calça jeans tal isso aquilo o que eu vendia na feira numa semana eu fazia um dia de venda lá na caixa você descobriu como escalar o seu negócio eu juntei o melhor de cada e falei ó isso aqui dá isso aqui não dava certo eu gritar com o funcionário igual gritava lá no corredor da feira mas eu falei mas o produto encaixa aqui se eu chegar no cantinho da mesa e falar que no pagamento ele me paga entendeu